A Seleção Brasileira Onde é que a Seleção Brasileira erra? A Seleção Brasileira Ela deixa de ser O gigante que ela é No momento em que ela Passa a aceitar Que não é mais um trabalho muito difícil Chegar nela E ela já aceitou isso há algum tempo No meu processo, na minha cabeça O jogador vira titular do clube dele Ele vira uma peça Fundamental no time dele O time dele é grande Se o time dele não for grande, não adianta Ele vai ser testado num grande clube Com grande pressão Em grandes jogos Como titular absoluto E aí, o seu nome entra na possibilidade De você ser chamado pra Seleção Brasileira Qualquer coisa diferente disso pra mim Não tem como levar pra Seleção Brasileira Seleção é o topo do topo Eu não posso pegar o goleiro Com todo o respeito da Ponte Preta Que hoje está no Vasco E falar Vou levar você Não, cara Peraí, cara Ele está jogando com o Neon Barbarense Não, não, não Calma aí Não Não tem pressão Sabe? Ah, vou levar o fulano do Botafogo De Ribeirão Preto Isso funcionou 20, 30 anos atrás Hoje não funciona mais E jogadores brasileiros Mal são testados Já sai da base Tudo celebridade Já sai da base Já vai tudo direto pra Europa Então você não vai nem testar o cara Você vai testar o cara Na Seleção Brasileira Então a Seleção virou um lugar de teste Eu já não concordo Eu nunca concordei com isso Segunda coisa Renovação forçada Odeio Renovação acontece todo dia Todos os dias Até o dia que o Thiago Silva Não for o melhor zagueiro Nesse dia ele sai da Seleção Falta um mês pra Copa Falta três anos Não faz diferença No dia que ele não for o melhor zagueiro Ele sai e entra outro Enquanto ele for o melhor zagueiro Ele joga Não precisa montar time Pra daqui quatro anos Porque esse time não vai jogar Daqui quatro anos, irmão Vai ter contusão Vai surgir jogador novo Vai ter jogador que vai entrar em uma fase Não vai jogar, irmão Entendeu? Nas últimas duas Copas do Mundo O Brasil fez uma base do caralho Porra, dois, três anos de trabalho Fudido até chegar na Copa Time redondinho ganhando a porra toda Chegou lá e não rolou Porque não é isso que decide Não é essa porra que decide Então a gente já sabe que não é isso Os títulos que o Brasil teve Raramente foram times construídos dessa maneira Né? São times que vão aparecendo jogadores Quem tá melhor entra Quem não tá Entra um reserva aqui durante a Copa Joga um lateral direito Bota o Josimar lá e sei lá E a coisa vai acontecendo de acordo com aquilo Que o momento entrega Por que que eu não concordo? Eu não vou entrar no caso do Ibanez Porque realmente eu não assisto o Ibanez jogar O suficiente pra dar qualquer tipo de opinião Mas, ok Agora, por exemplo, o Andrei Caraca, eu gosto do Andrei, cara Mas ele ser o melhor jogador da Seleção Sub-20 Pode até dar ao Andrei A possibilidade de Ele ser convocado pra Seleção Brasileira Eu discordo Por quê? Porque ele não é um jogador Incrível No Vasco da Série B Ele é bom Ele não é incrível Incrível ele foi na Sub-20 No Vasco da Série B Ele foi bem Mas ele não foi genial Até porque ele é novo pra caralho Não tá na hora dele ser genial Seria uma aberração se ele fosse Mas aí ele poderia ser chamado Porra, nós estamos falando de uma aberração Vamos chamar o cara O Andrei não é um jogador Durante a Série B do Vasco Ele teve vários testes do Vasco Que ele não conseguiu jogar bem Esse ano aqui Quando ele voltou pro Vasco Ele não tá bem Ah, mas ele foi pro Chelsea Ele jogou no Chelsea? Ele foi testado no Chelsea? Então você pode até Chamar que eu já não concordo Eu esperaria Mas ele vai jogar de titular Primeiro jogo dele Ele é titular da Seleção Brasileira Pô, calma aí, cara O Brasil não tem outros volantes Que vêm sendo convocados Ou que vêm provando o seu valor Em grandes times há alguns anos Pra ter essa oportunidade E o Andrei de repente tá ali no grupo Qual é o recado que você passa Pros jogadores? Qual é a mensagem que se passa Pros outros? Não tem hierarquia Nesse funcionamento Pulo o Andrei Paquetá Titular da Copa Nem discuto Rony Não Titular? Não Não Posso levar o Rony Porque o Rony tá fazendo gol pra caralho Posso Posso levar o Rony Porque o Rony tá muito bem Num time muito grande Com grandes desafios Posso Justo Eu acho que o Rony não tem bola Pra jogar na Seleção Brasileira Acho que a Seleção Brasileira É um jogador extraordinário Tem outros jogadores Atacantes melhores do que o Rony Até no próprio Palmeiras Mas aí tudo bem Entendi Ele quis levar o Rony Como camisa 9 E tal Não sei o que Uma identificação com o torcedor do Palmeiras Com os torcedores do Brasil E tudo certo Tudo bem Aí ele é 9 da Seleção No primeiro jogo dele Pô Rica Mas tem que testar Não tem que testar Seleção Brasileira Não é o lugar pra testar Cara Você testa no teu time Seleção Brasileira Você pega a nata da nata O que já tá absolutamente testado E coloca ali pra testar Se ali ele vira Agora testar um jogador Na Seleção Brasileira Ou pegar o Rony Cara Ninguém concorda Ninguém discorda Se eu disser pra vocês Que o Rony é um jogador Muito esforçado Muito competente Mas limitado tecnicamente Ninguém vai discordar disso Certo? Caraca Quantos jogadores Nós temos aí De atacantes do Brasil Bons jogando fora do Brasil Até em clubes brasileiros Em alto nível e tal Há algum tempo também Assim como o Rony Mas que tecnicamente São mais qualificados Do que o Rony Aí de repente você Eu vou dar uma chance pro Rony Tudo bem, Ramon Tudo bem É legal você levar o Rony Legal, cara É legal É um cara que todo mundo gosta É um cara que faz gol de bicicleta É um cara divertido Porra É um jogador raçudo É um jogador que porra Tem uma história de vida do caralho Todo mundo simpatiza com o Rony Todo mundo gosta dele É um cara maneiraço Aí ele joga De titular Porra, cara Aí eu fico imaginando A cara do Pedro Gabigol De tantos outros A gente fica olhando Fala, peraí Porra, cara Foi artilheiro do Brasil Três anos seguidos Eu não cheguei na seleção Não fui convocado Pra Copa do Mundo Improvisaram o jogador No meu lugar Aí na primeira convocação Que tem numa nova safra O caralho Porra, vai o Rony E joga Desculpa Eu não posso concordar com isso Isso vai contra o que eu digo Há 20 anos de carreira Eu não posso concordar Então, antes que alguém já ache Como acharam Com o Vinícius Júnior Que eu tava fazendo uma crítica Ao Vinícius Júnior Que eu tenho alguma coisa Contra o Vinícius Júnior Eu não tenho nada Contra o André e o Rony Eu gosto muito deles Eu espero que eles Tenham uma carreira Fantástica Eu espero que o Rony Faça três gols no Marrocos Eu vou comemorar pra caralho Mas o que eu acho Eu acho que tem que ter uma hierarquia Eu acho que a seleção brasileira Eu não tô falando do jogador Eu tô falando da seleção Ela tem que ser cuidada Com um carinho muito maior Do que ela é cuidada Ela tem que ter Sabe, a seleção brasileira É o principal produto Do futebol mundial Você tem que tratar aquilo Que nem um cristal, irmão Você não pode tratar aquilo Como uma colgada Não é, caralho Não é Jogar na seleção brasileira É um negócio do caralho, meu irmão Do caralho Só que aí vai começar a desconfiança Ah, porque o André Precisou jogar na seleção Pra conseguir o negócio dele Lá no Chelsea Não é verdade Mas vai ficar falando Vai ter gente falando isso Abre brecha A seleção brasileira Abre muita brecha Se o Rony for vendido No meio do ano Pro Catar Por uma puta grana Todo mundo sabe O que vai acontecer Ah, foi convocado Pra ser vendido Então assim Como não tem critério Como é um voo de mariposa Ele não tem um plano de voo E vai voando Foda-se A seleção brasileira é isso Então você tem Abre-se o precedente Pra você desconfiar Pra você não se identificar Com aquilo Pra você duvidar E falar Pô, peraí Mas não era esse cara Que tinha que estar aqui Quebra-se a meritocracia Então entenda dessa vez De uma vez mais claro Porque eu tô fazendo Um vídeo específico E não tem um filho da puta Cortando um pedaço Numa live de três horas Que eu tô falando Do Vinícius Júnior Pra me fuder Eu não tenho absolutamente Nada contra esses jogadores Eu gosto muito Desses jogadores Eu acho que eles são Mas é que eu não acho Que o lugar deles Seja na estreia Numa seleção brasileira Num time titular Pode ser o amistoso que for Toda vez que a seleção brasileira Entrar em campo É a seleção brasileira E aí